Eu não posso chorar, mas eu falo dessas coisas, choro Melhorou? Cheguei lá, já tô chorando, Maria Dá um murro na minha cara Ai, bicho, sai Posso falar? O Rodolfo, ele veio assim pra trazer o melhor O melhor pro meu lado Ele me ajudou a ser uma Mariana que eu não esperava que eu poderia melhorar Ele me fez crescer muito como pessoa e amadurecer muito Eu não sei expressar com palavras direito, mas você me conhece Você sabe que tudo que eu sou hoje é por sua causa Hoje a gente tá aqui e eu nem consigo descrever como que passamos por tudo isso e chegamos até aqui Mas você é tudo que tava naquela lista Que está naquela lista Que eu guardei E é você que eu quero ficar pra sempre Então apesar que todo mundo falava Ah, mas ele é cinco anos mais novo, isso parece muito Mas só a gente sabe o quanto que isso não representou nada No quanto que ele agregou pra mim Então eu amo ele E quero estar com ele Podendo contar com ele pra sempre I know you're out of my league But that won't scare me Oh, no You've carried on so long You couldn't stop if you tried it You've built your walls so high That no one could climb it But I'm gonna try Would you let me see beneath your beautiful Would you let me see beneath your perfect Take it off now, girl Take it off now, girl Cause I wanna see inside Would you let me see beneath your beautiful tonight You let all the girls go It makes you feel good, don't it Behind your Broadway show I heard a voice say Please don't hurt me You've carried on so long You couldn't stop if you tried it You've built your walls so high That no one could climb it But I'm gonna try Would you let me see beneath your beautiful See beneath your beautiful Would you let me see beneath your perfect Take it off now, girl Take it off now, girl Cause I wanna see inside Would you let me see beneath your beautiful tonight See beneath your beautiful I'm gonna climb on top of your ivory tower I'm gonna climb on top of your ivory tower And I'll hold your head and then we'll jump right out We'll be falling, falling But that's okay Cause I'll be right here I just wanna know I just wanna know Would you let me see beneath your beautiful Would you let me see beneath your perfect Take it off now, girl Take it off now, girl Cause I wanna see inside Would you let me see beneath your perfect I'll be right here, girl I love you My friends, my family A gente compartilhar esse momento Eu e Rodolfo Com aquelas pessoas que realmente fizeram questão de estar De correr esse risco Realmente é um risco de estar aqui E por amor a nós E isso pra gente é Não tem palavras pra descrever esse momento E chamei pra passear A gente foi num shopping Pra deixar a gente lanchar Eu vi os bichos estranhos Com tal de gente Até que tava gostoso Quebra o pau Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É o pregiário Das caras Bahia Quanta gente Quanta alegria É A minha felicidade É o pregiário Das caras Bahia Obrigado Obrigado Noiva É A minha felicidade flea Quebra Um Obrigado.